Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então... Vamos começar a fazer um vídeo e 2012... pessoal... am I amato com a primeira vez... o o o o o o o tem um personagem e assim nos chamadas... o que é um personagem... o que é? o que é? e para que elas estão passando o que elas estão passando o que elas estão passando o que elas estão passando, para todos nos amores para fazer o que no o vídeo E aí já está lá Vamos ver onde está E aí E aí Então, vamos lá A gente vai Oooh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá